Sem grana, tá difícil. Vamos deixar passar aí uns dias. Eu vou fazer essa conta surgir aí no banco. Um milhãozinho, porque eu acho que se for agora vai dar merda. Mas de resto vai dar tudo certo. Temos alguns que são bastante ausentes, então acho que isso aí pode prejudicar a gente naquela conversa anterior. Então abrimos novamente pra duas, três pessoas fazerem parte aqui da nossa rapaziada. Vou começar umas observações na pista e em breve eu falo quem que eu acho que tem que tá com nós ou não. Lembrando que agora eu vou priorizar quem trampa, porque a gente vai precisar de bons resultados aí quando a gente tiver a conversa com as freiras. Mano, tudo que vocês conseguirem de ruxar esses dias pra gente ter um bom estoque, boas vendas e boas apresentações, tem uns dias e eu vou fazer essa conta surgir aí no banco. Um milhãozinho, porque eu acho que se for agora vai dar merda. Mas de resto vai dar tudo certo. Eu vou pegar a chave hoje, José. Temos alguns membros aí que são bastante ausentes, então acho que isso aí pode prejudicar a gente naquela conversa anterior. Então abrimos novamente pra duas, três pessoas fazerem parte aqui da nossa rapaziada. Vou começar umas observações na pista e em breve eu falo quem que eu acho que tem que tá com nós ou não. Lembrando que agora eu vou priorizar quem trampa, porque a gente vai precisar de bons resultados aí quando a gente tiver a conversa com as freiras. Mano, tudo que vocês conseguirem de ruxar esses dias pra gente ter um bom estoque, porque eu acho que se for agora vai dar merda. Cara, eu vou ficar até três da manhã sim. Vou dormir. Amanhã vai ter o soldo em Floripa, sei lá da onde. Temos alguns membros aí que são bastante ausentes, então acho que isso aí pode prejudicar a gente naquela conversa anterior. Então abrimos novamente pra duas, três pessoas fazerem parte aqui da nossa rapaziada. Vou começar umas observações na pista e em breve eu falo quem que eu acho que tem que tá com nós ou não. Lembrando que agora eu vou priorizar quem trampa, porque a gente vai precisar de bons resultados aí quando a gente tiver a conversa com as freiras. Mano, tudo que vocês conseguirem de ruxar esses dias pra gente ter um bom estoque, boas vendas e boas apresentações, top. Só isso que eu tenho pra falar.